O que é isso? 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 O que é E não há nenhuma resposta, então faça o brilho, ele tem que nós estamos lá, nós estamos prontos a manifestar, nós estamos prontos a ajudar a comunicar a comunidade, então faça o brilho ainda. Ainda que o Oeste e o Oeste são unidos hoje, em frente a subpréfeitura de São Laurent, há mais de mais de 300 pessoas, nós estamos prontos aos professores, 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 professores que fazem do brilho, que fazem da música e que nos empurragem a se tornar bom. Então, vamos nos empurragem! Leste os todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos! Legenda por Sônia Ruberti